O Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, teve uma ideia interessante para tratar crianças com vários tipos de doenças. A zooterapia, o tratamento com a ajuda de animais de estimação, no caso, pôneis. Isso cientificamente é comprovado, tanto na medicina veterinária quanto na medicina de humanos, que o estado emocional ajuda a melhorar, ajuda a cura, né? Ah, e a utilização do jardim do hospital também faz parte do projeto. A utilização do jardim como espaço terapêutico, que complementar o processo de internação, permitindo que o paciente entre em contato com o ambiente natural, outras cores, animais silvestres e outros cheiros, diferentemente do ambiente hospitalar. Em uma manhã tranquila, como é em todos os tratamentos, eis que surge a surpresa. Atletas da seleção brasileira de hipismo, às vésperas da estreia nas Olimpíadas, foram visitar as crianças. O encontro emocionou mais os cavaleiros. A gente tem que pensar não só em ser medalha de ouro nas competições, mas a medalha de ouro mais importante é de ser um ser humano cada dia melhor. Na realidade, elas que estão dando mais alegria para nós, assim, um espírito renovado, na expectativa do início dos jogos para nós. E ninguém melhor do que os astros do hipismo para dizer como é a sintonia de um cavalo e um ser humano. É uma comunicação como qualquer outra, só que não tem palavras, né? A gente, todo dia, ele me sente, eu sinto ele, ele sabe quando eu estou num dia ruim, eu sei quando ele está num dia ruim, e essa é a grande tocada da relação entre o cavaleiro e o cavalo. São muito inteligentes, eles são muito apegados ao dono. Quando você começa a conviver com ele, a afinidade é muito importante até para você competir. Esse trabalho já está sendo desenvolvido há cerca de um ano. Pais, pacientes e médicos já começam a ver os resultados. Participar dessa terapia, a calma ele, a interação com os animais e com as outras pessoas é uma coisa muito importante, porque é uma dificuldade que uma criança com autismo tem, e tem sido maravilhoso. Ele tem adorado. Às vezes a criança chegou aqui, 20 minutos depois, meia hora, ela já está outra. Ela já está brincando, já está alegre, já está sorrindo, entendeu? Então, é muito visível essa mudança. A estreia dessa turma nas Olimpíadas será domingo, e se os cavaleiros e seus animais se entendem, o que os cavalos diriam sobre a expectativa dos Jogos Olímpicos? Está motivado igual você? Está, acho que ele está ainda mais motivado que eu. Talvez não mais do que eu, mas igual a mim, igual a mim. Ah, eu não tenho dúvida que ele está, ele está como nós aqui, se preparando, na expectativa, ele com certeza está muito confiante que a gente pode fazer um ótimo papel aqui em casa. Então, boa sorte para você, e passe para ele, que nós estamos torcendo por ele também, para vocês dois. Muito obrigado, vamos lá, todo mundo junto na busca dessa medalha, toda a energia, todo o apoio de vocês vai ser importante nessa caminhada.